Um navio militar americano adentrou o mar da China Oriental e se aproximou da maior cidade da China. Isso após um porta-aviões chinês atravessar uma importante hidrovia japonesa. Em meio às crescentes violações de Pequim no Indo-Pacífico, a ministra da Defesa Alemã afirma que o acidente não deve ser o mais fraco. Um casal chinês perdeu suas posses após se voluntariar para ajudar sua comunidade durante a pandemia. O marido foi forçado a fazer quarentena por 70 dias. E uma repórter em Malta foi assassinada enquanto pesquisava uma possível trama de corrupção. Agora, investigações apontam para um homem chinês após conectarem as pistas que ela estava seguindo. Bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Tiffany Meyer. Algumas atualizações sobre as atividades dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. As tensões estão aumentando nas águas ao redor da China. No último domingo, um grupo americano de porta-aviões e navios de guerra entrou no mar do sul da China. Um dia antes, um destroyer americano entrou no mar da China Oriental. O navio também se aproximou do estuário do rio Yangtze, onde está localizada a maior cidade da China, Xangai. A embarcação, então, foi para o sul. Taiwan fica lá e Pequim tem pressionado a ilha militarmente. Um think tank chinês afirma que o destroyer estadunidense tinha como alvo o mar da China Oriental, já que foi para a área logo após sair do Japão. O exercício militar americano ocorreu após um porta-aviões chinês atravessar uma importante hidrovia japonesa. O porta-aviões chinês estava indo realizar exercícios perto de Taiwan. A Alemanha parece estar falando mais sério sobre opor a China comunista. A ministra alemã da Defesa descreveu o país comunista como um Estado muito consciente do poder, e não só se tratando de seus interesses econômicos e seus vizinhos regionais imediatos. Ela disse isso em uma entrevista à mídia alemã RND no último sábado. Disse ainda, a China afirma claramente que molda a ordem mundial à sua maneira e força os mais fracos a se comportarem de certa forma. Nós, ou seja, a Europa e o Ocidente, precisamos não ser os mais fracos. Ainda este mês, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha e a ministra da Defesa se reunirão com seus equivalentes japoneses. O foco do encontro será a crescente agressividade do PCC na região do Indo-Pacífico. Será o primeiro encontro do tipo entre os dois países. E em agosto, um navio militar alemão deve atravessar o mar do sul da China. Será a primeira vez em quase duas décadas. Documentos vazados da China apontam que vacinas chinesas podem ter riscos subjacentes à saúde. Isso porque algumas autoridades chinesas estão ativamente evitando ser vacinadas. Um relatório de vacinação obtido pelo Epoch Times mostra que na província de Liaoning, no Nordeste da China, a maioria dos oficiais do regime está evitando vacinas. Em uma cidade, mais de 90% dos oficiais não querem ser vacinados. Embora não tenham explicitamente dito que as vacinas são prejudiciais, esses oficiais estão dizendo que não se vacinarão devido a preocupações com sua própria saúde. Um oficial disse que não vai tomar a vacina porque está grávida. Outros citou um resfriado como motivo. Alguns disseram claramente que não tomarão por terem saúde pobre. Em outros casos, algumas autoridades deixaram bastante claro. Preferem o alto risco da infecção ao invés das vacinas chinesas. Alguns disseram que não vão tomar a vacina por causa da pressão alta ou de diabetes. Isso apesar do fato de que essas doenças os tornam altamente vulneráveis ao vírus do PCC. Apesar da relutância de alguns de seus próprios oficiais em se vacinar, o regime chinês está promovendo suas vacinas dentro e fora da China. O Centro de Controle e Prevenção Epidemiológica do país disse que visava vacinar cerca de 70 a 80% da população chinesa. A China enviou também suas vacinas para 69 países mundo afora. Geralmente, voluntários são elogiados por ajudar pessoas e participar de suas comunidades. Mas, recentemente na China, o casal perdeu suas posses após se voluntariar em sua comunidade durante a pandemia. Becky Zhou, da NTD, traz mais. Um casal chinês disse à NTD que, quando a pandemia começou, se ofereceram para fornecer alimentos e bebidas a moradores. Mas as autoridades locais os pararam em janeiro, alegando ser devido à medida de prevenção contra o vírus. Agora, o marido foi forçado a ficar em quarentena por mais de 70 dias. Sua cidade, no norte da China, ficou em lockdown por mais de 50 dias neste ano. Quando os moradores não tinham o que comer ou beber, alguns de nós os forneciam com muita comida. Mas tudo mudou depois que dois de seus colegas voluntários contraíram o vírus do PCC. Zhou disse que as autoridades locais forçaram ela e seu marido a ficar em quarentena em um hospital. Ela foi solta recentemente, mas seu marido ainda está isolado em um abrigo longe de sua casa, porque ele teve febre dois meses. Todos os meus exames deram negativo, mas fui forçado a ficar em quarentena por mais de 70 dias. Eles me disseram que eu não posso sair mesmo que minha esposa tenha um infarto, ou outro membro da família morra ou se case. Chen disse que ainda tem que ficar em quarentena, sem prazo para sair depois que a febre se foi. O impacto foi negativo até para seu sogro, que adora jogar majongue. Todos os outros jogadores agora mantêm distância para evitar infecções. Mas o pior para o casal é que as autoridades locais destruíram os pertences pessoais de sua filha falecida. Minha filha morreu de leucemia há três anos, quando tinha dois anos. As autoridades locais jogaram fora todas as roupas e fotos dela. Eram inestimáveis. Zhao disse que oficiais locais também confiscaram seus cartões bancários, carteiras, celulares e documentos empresariais após aprenderem a chave da casa, assim impedindo, além de tudo, o casal de trabalhar em seu negócio. Ainda assim, as autoridades se recusaram a oferecer qualquer ajuda. Quando Chen lhes telefonou, um oficial local ficou furioso e redirecionou suas chamadas para voluntários locais. Os oficiais municipais adoram ter mais dinheiro e mais poder. Eles nem ligam se pessoas comuns morrerem. Chen conta que o regime até exigiu que ele assinasse um acordo de auto-isolamento. Uma vez assinado, ele terá de se isolar em casa por mais um mês e ser monitorado por mais três ou seis meses. Ao invés de assinar os documentos, eles disseram que farão os testes de novo para provar que não estão infectados e que, portanto, não precisam de quarentena. Agora veremos as repercussões de um assassinato brutal. Em 2017, essa tragédia tumultuou por toda a Europa. Também revelou uma possível rede de corrupção. Agora, as investigações descobriram que um empresário chinês estava envolvido em tudo. Tem a ver com Malta, uma pequena nação insular no meio do Mediterrâneo. E a vítima é uma das jornalistas mais famosas de Malta, Daphne Galizia. Galizia é conhecida por seu trabalho expondo a corrupção. Ela administrava um blog onde publicava suas reportagens investigativas e tinha mais visitas do que a população do país. Em 2017, Galizia estava investigando uma série de empresas. Ela suspeitava que estavam distribuindo subornos para os principais políticos de Malta. Um dia depois do trabalho, ela entrou em seu carro para ir ao banco. O que Galizia não sabia era que ela estava sendo observada. Alguém tinha colocado uma bomba de controle remoto sob o banco do automóvel. Chegado o momento, o assassino ativou a bomba e Galizia foi incinerada. A explosão foi tão poderosa que balançou as janelas de sua casa. O seu filho correu para o local descalço, mas não conseguiu nem ver o corpo no carro. As únicas coisas que ele encontrou foram pedaços de vidro e carne no chão. A morte de Galizia abalou Malta, derrubou o primeiro-ministro do país e também teve repercussões por toda a Europa. Espero que haja uma investigação completa, independente e livre de qualquer interferência política. Meses depois, as autoridades prenderam três suspeitos. Um deles disse que Galizia foi morta porque ela iria publicar alguns detalhes sobre algo. Neste momento, a pessoa por trás dos suspeitos ainda era desconhecida. Mas sua morte não pôs fim à sua investigação. Mais de 40 repórteres se reuniram e seguiram as pistas que ela estava reunindo. Isso os levou a um país do outro lado do mundo. A China. Antes de Galizia morrer, ela estava investigando duas empresas misteriosas. Uma se chama Seventeen Black, a outra McBride. Uma fonte disse a ela que essas duas empresas eram cruciais para desvendar a trama de corrupção. Além disso, um e-mail vazado afirmava que essas empresas enviaram cerca de 2 milhões de euros para dois políticos. Um ministro de energia de Malta, o outro, um assessor próximo do primeiro-ministro do país, Galizia, mencionou a Seventeen Black muitas vezes em seu blog. Ela acreditava que havia uma ligação com autos oficiais, mas não conseguiu provar isso. Um ano após sua morte, repórteres finalmente expuseram o dono da Seventeen Black. Seu nome é Jorgen Fennec. Ele é um dos homens mais ricos de Malta. Em 2019, Fennec tentou escapar de Malta em seu iade de luxo, mas as autoridades o prenderam no mar. Ele foi acusado de orquestrar a morte de Galizia. Quando a polícia revistou seu apartamento, encontraram o cartão de visita de um chinês chamado Tianchang. Mais tarde, a polícia conseguiu tirar outra pista de Fennec. Perguntaram-lhe sobre a outra empresa no e-mail vazado, a McBridge. E Fennec disse que o nome McBridge significa Ponte China Malta, mas não deu mais detalhes. Não se sabe se a polícia o questionou sobre o homem chinês. A McBridge acabou mostrando-se mais difícil de rastrear, mas os repórteres eventualmente encontraram suas raízes em Hong Kong. Com um nome que combina os caracteres chineses para Malta e China. A empresa foi criada de uma forma que dificulta encontrar seu dono. O registro em Hong Kong não tem o nome do proprietário. A única pista que os repórteres encontraram foi a diretora da empresa, uma chinesa de 60 anos. Depois de muito procurar, descobriram que a mulher era a sogra de Tianchang, o chinês no cartão da residência de Fennec. A partir daí, o enigma que Galizia estava tentando desvendar começou a ficar mais claro. Tian foi uma figura-chave por trás de um grande acordo entre Malta e o regime chinês em 2014. O acordo permitiu que uma empresa estatal chinesa comprasse um terço das participações do único fornecedor de eletricidade de Malta, a Enemalta. Durante as negociações, Tian representou o lado chinês e o então ministro de Energia, Conrad Mitzi, supervisionou o lado maltês. O contrato também integra a controvérsia iniciativa do Cinturão e Rota de Pequim. O regime chinês usa esse projeto para expandir sua influência mundo afora. Na superfície, há um imenso projeto de investimento. O regime investe bilhões de dólares na construção de infraestrutura em países de baixa renda. Mas críticos dizem que há um meio do regime para influenciar outros países. Pequim faz isso usando empréstimos predatórios e encurralando outras nações com dívidas. O regime, então, apreende ativos estratégicos desses países se não conseguirem pagar os empréstimos. Na época, o acordo era o maior investimento estrangeiro em Malta, extrapolando 300 milhões de euros. Mas já atraía críticas por dar à empresa chinesa benefícios demais. A importância de Tian não para no acordo da eletricidade. Ele também conecta as transações secretas no e-mail vazado. Após o negócio no setor energético, Tian convenceu a companhia malteza Enmalta a comprar outro parque eólico. Depois que a venda foi aprovada, Tian ficou como mediador para a trama. Funcionava assim. A empresa de Fennec, a Seventeen Black, deu ao mediador um empréstimo de 3 milhões de euros. E o mediador usou esse dinheiro para comprar o parque eólico. Uma semana depois, uma empresa de contabilidade disse em um e-mail que a Seventeen Black e a McBridge enviaram 2 milhões de euros para as empresas de fachada de seus clientes em um ano. Os clientes eram os dois políticos, o então ministro da Energia Conrad Mitzi, Kit Chambri, o então chefe do gabinete do primeiro-ministro. Este é o e-mail vazado que levou à investigação de Galícia sobre as duas empresas. Logo depois, a Enmalta comprou o parque eólico do medidor por 10 milhões de euros. Quer dizer que o intermediário ganhou mais de 7 milhões de euros. Ele então pagou o empréstimo da Seventeen Black de 3 milhões de euros. Mas também deu à Seventeen Black o resto do que recebeu como lucro. Depois que o negócio terminou, a Seventeen Black deu a uma das empresas de Chen mais de um milhão de euros. As autoridades malteses estão investigando a empresa de Chen, suspeitam que estava envolvida em subornos a políticos malteses e que lucrava com isso. As autoridades também estão investigando a venda do parque eólico. Dos dois políticos, o ex-ministro da Energia negou conexões entre sua empresa e a McBridge. Ele não foi indiciado. O ex-chefe de gabinete, Chambrie, disse ter planos de negócios pendentes com a McBridge e a Seventeen Black. Mas negou qualquer irregularidade. Quanto ao magnata da Energia, Fennick, ele está aguardando o julgamento por supostamente ter planejado o assassinato de Galícia. Ele se declarou inocente. Enquanto isso, a família de Galícia ainda está lidando com o luto. Seu filho, Matthew, disse que as novas descobertas confirmam que sua mãe tentou expor aos outros. que o emaranhado criminoso de interesses políticos e empresariais é um grande problema que define nossa era. A corrupção custa vidas, assim como custou a de minha mãe. Acrescentou que sua mãe estaria alegre sabendo que seu trabalho está sendo substanciado e que ela não estava sozinha em sua luta. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL